Olá pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês uma receita de iogurte grego que é simplesmente fantástica. Não tá bonito não, porque eu acabei de fazer e olha só, olha a cremosidade desse iogurte. Olha isso, você segura ele na colher assim. A consistência é tipo de um cream cheese. Aqueles queijos industrializados. E o que que é legal, o que que é bacana desse iogurte grego? Iogurte grego é considerado um dos alimentos mais saudáveis que existe. Ele faz parte da dieta mediterrânea, que é considerada a dieta mais saudável, o padrão alimentar mais saudável que nós temos hoje. Mas qual é a grande questão? No Brasil, esses iogurtes que vendem como grego, eles não são grego. O iogurte grego é esse aqui, dois ingredientes, dessorado, o iogurte cremoso, o iogurte suave, o sabor. O iogurte grego que a gente encontra na maior parte das marcas industrializadas aqui do Brasil, eles são muito semelhantes aos iogurtes de fruta. Se vocês olharem, vai ter lá escrito, é preparado com mistura de frutas, com mix de frutas, eles são adoçados com açúcar. Então não é o iogurte grego vendido no Brasil, o que faz parte dessa dieta mediterrânea, o que é o iogurte grego saudável de verdade. E antes de assistir a receita, gente, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, porque sei que vocês aprendam a nutrição de uma maneira efetiva e não dependam tanto de informações distorcidas, informações desencontradas que vocês encontram na internet. Para a receita de hoje, nós vamos usar um litro de leite. Eu estou usando esse leite aqui, eu gosto muito dele, porque ele só leva leite na composição, ele é 100% leite. Mas você pode usar qualquer leite, inclusive leite de saquinho, também dá certo. Eu vou levar uma parte do leite, não tem volume certo, volume específico. Eu vou levar uma parte para amornar. Lembrando que não pode ferver para não matar as bactérias presentes no iogurte. Enquanto o leite é morna, eu vou colocar aqui 200 ml do iogurte natural. Esse leite, ele está em temperatura ambiente, eu acabei de abrir. Vou aproveitar aqui, eu vou pegar todo o restinho do iogurte natural presente no copo e vou dissolver com leite em temperatura ambiente. É interessante que vocês consigam um iogurte natural que só leva leite e fermento. Então, esse aqui tem leite integral, leite em pó integral e fermento lácteo. Eles costumam vir aqui na frente, né? Só leite, fermento, apenas dois ingredientes. Por acaso, eu estou usando o iogurte da mesma linha do leite. Então, vou dissolver aqui o iogurte no leite em temperatura ambiente. E agora, eu vou pegar o meu leite amornado. A temperatura que as bactérias gostam de trabalhar é cerca de 36 graus Celsius. Elas se proliferam melhor nessa temperatura. Então, quando nós amornamos esse leite um pouco, nós aceleramos esse processo de fermentação do leite para produzir o iogurte natural, que é a primeira etapa na produção do nosso iogurte grego. E essa temperatura morna, você pode colocar o dedo, perceber que está morninho, está agradável. É a temperatura ideal. Então, por isso, além de esquentar um pouco o nosso leite para deixar ele morno, nós vamos pré-aquecer o forno. Eu deixo o forno cerca de 5 minutos ligado, desligo e coloco esse preparo do iogurte. Eu fechei o iogurte aqui 100%, usei plástico filme. A bactéria desse fermento lácteo não precisa de oxigênio. Então, eu prefiro tapar tudo para evitar contaminação. Se eu deixar um papel com poro, pode acabar contaminando. Eu deixei esse preparo por 12 horas no forno. Então, eu fiz ontem à noite a mistura do leite com iogurte. E agora, eu estou retirando para ver o resultado final, que é o nosso iogurte natural. A primeira etapa da produção do grego. E olha já essa consistência. O sabor é muito suave. Eu gosto muito de usar essa linha que eu mostrei aqui de iogurte e leite, porque eles têm um sabor muito suave, não fica muito ácido. Eu acho eles simplesmente maravilhosos. Esse iogurte aqui já é muito saudável. Já é ótimo para você usar nas suas receitas, na sua dieta, no seu lanche da tarde, café da manhã. Mas ainda não é o iogurte grego. O iogurte natural já tem uma alta concentração de proteínas, um teor de carboidratos. Ele tem menos lactose que o leite comum. E ele é rico em probióticos. Essas bactérias que fermentaram leite para fazer o iogurte promovem uma melhora da sua saúde intestinal quando você consome o iogurte natural. Mas o iogurte grego vai ter tudo isso em melhores concentrações. Ele vai ser mais rico em proteína, mais rico em probióticos. Excelente fonte de cálcio. Vai ser baixa em lactose. E é uma das melhores opções para você consumir. Então, aqui eu peguei o nosso iogurte natural, cerca de 600 ml. Sobraram 300 para eu preparar um próximo iogurte natural. Vou tampar. Levar a geladeira para esse processo de dessoragem. Usei um filtro de café e um coador de café. E o leite, ele vai escorrer o soro. Com isso, as proteínas vão concentrar. A lactose vai acabar sendo filtrada. Boa parte dela. E os probióticos também concentram. Transformando o iogurte natural no iogurte grego. Vai mudar também a consistência desse iogurte. Essa parte do preparo, eu deixo em geladeira. Para evitar que vire um queijo. Porque eu moro numa região muito quente. E se eu deixar fora da geladeira, ele vai fermentar mais. E vai acabar virando tipo um cream cheese. Iogurte natural aqui, também a partir de agora, é guardado em geladeira. E depois de cerca de 6 horas nesse processo de dessoragem dentro da geladeira. Aqui está o nosso iogurte grego. A consistência dele é divina. É totalmente diferente do iogurte natural. Ele é bem grosso, bem espesso. E muito suave o sabor. Isso também tem muito a ver com a qualidade desse processo de fermentação que a gente produz. Para que não fique muito ácido. Se deixar muito tempo, acaba acidificando mais esse iogurte. E não pense que todo aquele volume de soro que sobrou ali no pote, você vai jogar fora. Você pode utilizar no lugar de leite para preparo de qualquer receita, de qualquer biscoito. Você pode incrementar em sopas. Porque ele vai ser um caldo bem proteico, um caldo rico em albumina. E aqui, vocês vão ver comigo agora a consistência final desse nosso iogurte grego. Eu mexi ele um pouquinho. Mas olha isso. Ele fica muito parecido mesmo com um cream cheese, em termos de consistência. Eu vou fazer um comparativo aqui para vocês. Do iogurte grego, que nós acabamos de fazer. E o iogurte natural, que nós fizemos algumas horas atrás. Então, o iogurte natural, ele é mais líquido. Ele é bom para bater com frutas, preparar vitaminas. Mas olha o iogurte grego a diferença, gente. É sensacional. É muito gostoso mesmo. E quanto mais alimentos gostosos e saudáveis estiverem presentes na nossa dieta, menos vontade de sair da dieta nós teremos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado da receita. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar com amigos. Porque assim você ajuda o canal a crescer. E facilita para que eu esteja sempre aqui trazendo orientações nutricionais, recomendações, receitas. E a gente cria uma comunidade bem legal de pessoas que querem ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, um envelhecimento saudável. Porque de fato a nossa saúde é uma das coisas mais importantes que nós temos. Ela que vai permitir que a gente realize todas as nossas tarefas, todas as nossas funções aí na sociedade. Então, por favor, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar o conteúdo. E eu vou deixar uma receita aqui para vocês que é um sucesso do canal. Um brownie de aveia delicioso, gostoso de verdade mesmo. Não leva açúcar e nem adoçante. Eu não gosto dessa história. Ai, não leva açúcar, mas leva adoçante. Para mim não serve de nada, porque muitas pessoas não têm a recomendação de consumir adoçante. Não precisam consumir adoçante, não devem consumir adoçante. Então, esse vídeo é muito legal, muito interessante. Não se esqueça de assistir ele também, que com certeza você vai gostar. E comer esse brownie de aveia, chocolate tudo, tomando iogurte grego, vai ser simplesmente um lanche da tarde maravilhoso. Até a próxima!